Salve, salve rapaziada, RimaSlogada aqui com mais um vídeo, obrigado a todos pelos 515 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, se inscreva no canal, sempre deixa o like, então bora lá reagir as batalhas do Dudu. Seu freestyle é daora ou não, mas sabe que tomou cê tá de Scott, eu de Ferrari se achando tal do Travis Scott, só porque cê atravessou o cacto, Dudu agora faz a rima que tem pacto, cê tá se achando foda, mas cê é mó cuzão, eu quero ver meter a mesma marra aqui nas ruas do Japão. Dudu! O teto é turbinado, enquanto esse menino tá se achando abutado, ele botou na corrida de novo, burro, enquanto cê correu tava de turbo, então melhor se acelerar, porque o seu motor é V8 nesse lugar, mas tenho mais letra aqui pra você, não chega dos pés, seu motor é V8, meu é RAP10. Olha na casa, Dudu é caca, mano! É os carros, 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 é os carros! Cê se acha muito tipo relâmpago, marquinhos nesse combate, eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte, então pode voltar pra merda do chamar, depois Dudu é tipo aquele carro que te olha e fala mais, Não, me atravessa, cê tá na copa, pistão, mas sabe isso, ele é segredo, já que no pistão, você não tá fazendo falta, nós só sentimos falta no pistão, quando se trata do brinquedo, ah não, caiu para o baile, mas caiu com os irmão, enquanto ele tava se achando tal de fodão, com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão, hein? Cê não aguenta, cê pode vingar, porque você pegou seu carro pra me marcar, cê pode tá de cá, verão, que os moleque ligou sim sem placa, vai te dar fuga no chão, hein? Tudo é melhor cê voltar, ensino pro cê, pois você é muito fraco, seu rap repete, cê pode vim até de McLaren, nós te dar fuga de mobilete. Uouuuu! Faz o macete mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar, é porque esse cara chegou piando Se achando nessa linha, pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sei que da estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Cê é foda ou vamos ver se cê banca Já que cê curte cara eu vou te botar pra dar rolê de mão branca Não sabe cê vai vacilão, não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina, eu vou dar um rolê de mão branca Não fique mamão nas assassinas, sem mamão nas assassinas A rima é louca, minha mão branca vai descer 10 seguranças de touca Então é tudo no seu bem, tem daqueles que cê não vê a face E não sabe quem é ninguém, só que cê vai descer de mão Não adianta mano porque você falou de mão, você é meu pã Sabe por que sua filosofia é vã? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Ei, rolimã te afunda Do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a funda E goooool Cara, né, esquete? Nós de skate e ele de patinete Ei, 45, né, era pra eu tá aqui Rimou nos 90, vê se aguenta pra contar história Não tem MC que escutou os 90 segundos e perdeu, chama a escolta Porque se rimar comigo, aqui não tem bá de volta Domino todas as suas áreas com calma, pensa um pouco amigo Pois acho que na rima você tá louca e abrigo Cê precisa, pois cê corre perigo Não importa onde mano, eu me mantenho firme e sigo Então é difícil tão responder Quando alguém faz um freestyle tão ruim igual você Sem desconex e sem nexo, temendo a morte Não suporto freestyle, é batalha força, suporte Então freestyle é muito mais que isso, cê pensa Que a parada é mais sinistra, mano, cê só ostenta Eu não fico a ver navios Mano, aprende, eu sou um navio pesqueiro Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Mata esse cara no Trump 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 Ei, 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 ei Eu não vejo a sola do seu pé Prefiro gravar meu tempo lá no sala de estapo Você falou que a partida é solo Quando bagulha a campanha faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende, então pode crer Você tá com o turno Eu contorno, assinto as fanpias em cima de você Não, policiais É melhor não escutar a voz dos demais Pois os emissos que falaram pra caralho Nunca me abalaram Falharam no meio da rima e não foram capaz Então seja mais eficaz Como a rima assim do tu desmaiar é igual gás Mas é igual da cozinha que cê deixa aberto Aqui é igual do Hitler Então mano, fica bem esperto Tijão, botando emissos no chão Mas agora é o tombo Pois os tijão que acabaram Entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso Nunca citei nome Nunca citei clone Mas adianta Pois seu bagulho é caguinho Eu tô no meio da anel E você é só uma anta Cego, perdeu o seu campo de visão Mas meu campo de visão é muito bem mais aberto Pois quando eu abro em campo de visão Brincando contra os emissos cegos Mano, me chamaram de Bebeto Aê, lembram o James, mano Cê vai sair daqui correndo Porque cê não tá desenvolvendo É do passado mesmo E eu só lembro o James perdendo Para mim é assim, vamos Bem assim, nessa rinha Faço minha rima Cê vai perder pra minha Cê não gostou, mano Falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão Balanço rede E você garrafinha É, eu balanço garrafinha Cê perdeu na rinha Sigo afundando Cavate Enterro Sem pisar na linha Eu pego em cima Eu sigo pisando no céu Enquanto esse cara de um mero jogo de bola é réu Cê falou de Lebron Games Perdendo Passa a visão E eu passei pro lado Sem olhar Se eu passe pro cuzão Enquanto cê passa e pisa Eu passo e piso em você Pois eu passe a bola Sem olhar pro lado E sente-me Mas aí, ô aliado Cê é tão otário Que não olhou pro lado E tocou pro adversário Eu acho que é assim Rima e pauta Tocou pro lado E caiu pro juiz Ainda pediu a falta Só e o Lebron No final do jogo Que a tabela Nós recupera Fracassado Tenta toco Sempre nós enterra É o fraco É o fato Que eu vou fraturar E é tipo Final de jogo Perdendo Mas que vem Vou faturar Mas você não é maloca Quis dar toco Mas bateu de frente Comigo E vai voltar Pra sua toca Aê, então se toca Porque isso daqui É uma rima tão pesada Que nem no seu MP3 toca Volto com a batoca Com a vitória Enquanto se é história Volta pra São Francisco Atravessa a ponte Com a derrota Pois enquanto sigo andando Você vai mudar de rota Nos tics Eu não sou Celtic E você com seus tics Vou te espancar Te botar lá pro sul Ou melhor sabe Que esse cara é babaca Eu te mando pro sul Mas Nicolás Tu tá no mapa Eu botei o sul no mapa Mas tô Posso gostar Vem Fazendo um freestyle dançando Ô Dudu Vou fazer você chorar Porque sabe É criancinha Tá bom Dá pena te apanhar Ô Dudu Vê se apresenta Para de ser reticulo assim Copa mal feita do 90 Então Não sei se é fã incubada Ou se é só um baba ovo Isso é tão histórico E agora pode pá Copa ruim do 90 Melhor não se apresentar Já que 90 é bom pra caralho Esse MC que é só minha cópia Nunca me deu trabalho Ah Dudu Sai daqui sujeito esperto Do 90 Babu meu que tá mais perto Tá bom O babau do 90 é fácil Você é copado certa E eu não falo de pá Realmente babau do 90 É bem mais fácil Pode pá Porque você cola em todas Mas nunca te vi ganhar Então Primeiro cala a boca rapá Uma coisa é elogiar Outra coisa é sapo puxar Não Colar em todas e ganhar Então se eu colar e ganhar Você vai querer babar Esse papo de pesada Não me vieram contordar Ele nem viu contexto Essa é uma escola Que não ensinou interpretação de texto Mas sabe que é uma bosta É tipo aquelas provas Que ele não sabia marcar a resposta Só que na prova que eu passei O aluno acertou e eu colei Só que é assim na escola que eu faço Mas é porque passar na escola Na vida é mais fácil É porque é muito mais fácil a divisão Eu era o que fazia bagunça Tirava 10 mil do fundão Então Você tem que aprender Sou um péssimo exemplo Sendo um bom exemplo Não sendo você Pá Já que o Dudu é novo Pra você Dou uma papá Porque esse menino aqui É criancinha Fazendo o freestyle Olha só Manda e a dancinha Mas sim Para dançar No combate Pode fazer dancinha Daqui a pouco Vai querer imitar o cavate Difícil Esse menino aqui É seu lugar Vai quer dançar Mas comigo no ar Não imita o cavate Mas sabe que eu sempre Sufo em cima do beat Você que tá imitando o cavate Tá fora da roda Pois tá cheio de tique Olha como é que isso Foi engraçado Eu não consegui te falar Apesar do meu Aliado Tá engraçado Quanto você é rimando Eu só quero ver A resposta Por enquanto Eu tô completando Tá bom Só que a ideia é louca Não sou o cavate Mas tá fedendo Por favor Fecha sua boca Maneiro pode pá Quem nasceu Pra se fucar Nunca é 25 por cá Entendi Entendi Mas agora eu vou te ensinar Só faltou um pouquinho De contexto Na hora de rimar Mas isso nem conta muito Meu amigo É que fecha a boca Cavate Ah tá Ainda não achei o sentido Então rapaziada Isso aqui foi A reação das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Sempre deixa o like Deixando o like Ativando o sininho Você receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Eu sou o HD aqui Tamo junto É nóis Valeu pelo apoio E pelo carinho Tchau